Repita, eu invito você lá. Tá bom. Tô mentindo, né? Nada. Nossa, você tá super bonito. Ela pode. Mulher não. Ela pode. Quem manda ser mulher? Manda, né? Eu vou, eu vou. Eu vou pra maracangalha, eu vou. Eu vou de minha porta em branco. Eu vou de mamacangalha, eu vou. Eu vou convidar a maracangalha, eu vou. E se a palha não quiser e eu vou só, eu vou só. E mete sangue, meus senhores. Maravilha dos festivais da Record. E mete sangue, eu vou só. E mete sangue, eu vou. Eu vou pra barata andalha, eu vou Eu vou de barata andalha, eu vou Eu vou convidada andalha, eu vou Eu vou convidada andalha, agora sim, se comigo Boca minha amiga, se amanhã quiser ir, eu posso Eu vou só, eu vou só Eu vou convidada andalha, eu vou Eu vou só, eu vou só Momento, vamos lá, aqui Se amanhã quiser ir, eu posso Eu vou só, eu vou Se amanhã quiser ir, eu posso Eu vou só, eu vou só Se amanhã quiser ir, eu vou Eu vou convidada andalha, eu vou Eu vou convidada andalha, eu vou Se amanhã quiser ir, eu vou Eu vou, eu vou É pra fechar! Parabéns, parabéns!